Oi boa tarde pessoal tudo bem com vocês Anderson Melo 46 diretamente aqui galera do Pontal de Maracaíbe é diferenciado né vou fazer um passeio aqui agora que é um passeio de jangada que vai ver o pôr do sol de Maracaíbe então vou levar vocês comigo né a gente veio no bugre né nosso bug é esse para o bug aqui quem quer fazer o passeio pôr do sol né a cabinezinha que compra agora é aqui você paga 40 reais e faz o passeio diferenciado né vários bugs aí ó esperando o horário para a gente pegar nossa jangada que chegando aqui nessas várias jangadas né e quem vai levar a gente é Ivanildo e aí Ivanildo vamos visitar o que tanto aqui Cavalo Marinho as pessoas ostras os lixiazinhos o aratanha e o aratu aratanha aratu e finalizando o do sol pegar a embarcação aqui para gente fazer aquele passeio diferenciado tem a primeira classe né que a frente primeira primeira classe segunda e o fudão só conhece e aqui só é seis pessoas a gente leva sete ou oito toda criança que não paga sim só seis pessoas então chega cedo galera tem barra tem quarenta jangada então saiu as quarenta perdeu o pôr do sol então tem que chegar cedo pessoal chega cedo vai naquela aquela guaritinha ali azul ó é onde vendo o ingresso comprou o ingresso pega a jangada aqui e sim bora fazer o passeio e o motor liga bora aí ó é tudo caranguejo dessas coisinhas tudo aí é pequenininho aí ó galera essas partes brancas tudo hoje a rodada nas raízes acho que o cavalo marinho é o cavalo de pau que ele deu agora agora tem que ter prazo e agora é contra corteza bora chama no motor e aí vai o veleiro é verdade quer dizer às vezes não diferenciado e eu lá da piscina natural de apagissara só na manhã aí aqui é cavalo marinho agora dá pra saber se é fêmea e se é macho né sim ele graudinho dá pra saber que o macho ele tem a bolsa aonde a fêmea vai e coloca os ovos com 30 dias aí ele coloca de 500 a 600 filhotes de 500 a 600 de 1 a 2% sobrevivem que é montes pedador que é o cirio o baiacu a moria e o robalo sim e os cavalo marinho são espécie de camaleão depende do ambiente que eles mudam de cor o alimento é de camarão e larva de peixe vive de 7 a 8 anos esse cavalo marinho sempre anda de casal aonde encontra o macho e encontra a fêmea daquele local tem que devolver se separar do macho 15 dias morre um depois de 15 dias morre o outro que eles são fiel até a morte olha aí que interessante galera o cavalo marinho é bonito viu a elegância e aqui galera é o pontal de maracaíbe com a ponta de serra ambi né diferenciado aí que eu encontro com o rio com o mar aqui na frente e show de bola a gente veio de jangada até aqui e contempla esse maravilhoso por do sol aí ó bom pessoal depois de fazer aquele passeio show de bola a bola aqui né nossa jangada tá aí né chegamos agora então pessoal show de bola o passeio passei o curtinho né para você vir aproveitar mais o tchan mesmo do passeio é o pôr do sol que vale a pena viu não cansa agradecer você chegando agora seja muito bem-vindos ativa aí o sininho para ficar por dentro todos os conteúdos galera compartilha compartilha o nosso vídeo deixa seu comentário que eu tô lendo e respondendo todos e vamos embora que amanhã tem muito mais mais uma vez muito obrigado valeu fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri